Pernambucano de Parapsicologia, promovido pelo Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas. Teremos a apresentação agora do tema, que o nome é grande, como também o nome é grande do para-estrante. Então, o para-estrante, inicialmente, é Estevam Gutierrez Brandão Contes, além de parapsicólogo, pós-graduado em Estudos da Consciência com foco em parapsicologia, ele também tem formação de direito, tem três pós-graduações em direito público, é um autor também de dois livros. Então, para não me alugar muito sobre o externo currículo e a formação de Estevam, vou passar a palavra para que ele possa fazer a apresentação desse tema muito interessante. que ele passa para o público em geral, não ter uma formação específica em parapsicologia, se ele possa incentivá-lo nessa pesquisa tão necessária para a sociedade desses efeitos incomuns, nos eventos da parapsicologia. Por favor, Estevam, a palavra é sua. Muito bem, boa tarde, estão vendo bem a tela, né? É possível incentivar a população sem formação em parapsicologia a pesquisá-la? Uma análise transdisciplinar que beneficia as demais ciências. Por isso que eu expliquei esse tema, e se eu falo na verdade, a intenção desse tema é que parece que as pessoas estão em questões acadêmicas, e isso afasta mais as pessoas na questão da parapsicologia. E a parapsicologia, ela tem, realmente, eu peço que desligue o microfone, por favor. Poderia desligar o microfone? A parapsicologia tem muito a questão em relação, a questão de ficar encastelada, às vezes, em questões técnicas, né? E ela foge um pouquinho da questão do dia a dia das pessoas. E é preciso que nós se aproximemos para as pessoas se identificarem, para as pessoas conseguirem, realmente, ter uma questão de identificação e formar novos pesquisadores para frente que se interessem pela parapsicologia. Nós temos aqui um projeto, mais ou menos, do que nós falaremos, né? Esclarecimento sobre o caráter científico, docente e clínico da parapsicologia. Segundo o estudo, é um programa de TV sério que incentive as pessoas a verificar e a conhecer esses fenômenos, ver esses fenômenos com tranquilidade e com naturalidade. Terceiro, valorizar casos espontâneos com as pessoas. Quarto, um plantão em universidades com atendimento clínico em parapsicologia, como tinha, por exemplo, na faculdade espírita. E, quinto, distinguir o que é fraude ou engano. É importante clarecer a população nesse sentido. E é um projeto que eu tenho. Oi? Estevam, você pode compartilhar meu vídeo agora, se você quiser. Eu já estou aqui. Não, não está ainda. Você vai lá embaixo, naquela canteira, clica em compartilhar e habilita. Você consegue falar? Deixa eu tentar aqui. Aí o público aqui está pedindo para você, se possível... Eu sei, se possível, falar mais devagar. Ah, tá. Mas vocês estão conseguindo ver o slide ou não? Não, ainda não. Você precisa entrar lá embaixo, compartilhar. Quando compartilhar, você vai abrir uma outra tela que vai aparecer em azul. Iniciar compartilhamento. Aí tudo que tiver na sua tela, a gente vai ver. Tem levantar a mão, parar. Aqui está parado de compartilhar. É, junto de... Não, agora... Compartilhar. Compartilhar. Você clica aí. Junquinho da mão, né? Do lado esquerdo da mão tem uma setinha. Agora. Perfeito. Perfeito. Aí estamos agora vendo. Pronto. Se você quiser usar o modo slide, ainda fica melhor. Tá. Agora está vendo o projeto com a caixinha. Isso, perfeito. Agora, se você ainda puder botar lá embaixo, no canto direito, aquela caixinha, que tem uma setinha junto, ainda tem controle de som. Isso, agora. É o nosso, nosso, meu senhor. Estão vendo? Projeto com a parábola de probabilidade. Está muito bom. O slide está de muito boa qualidade. Está ótimo, então. Então, veja bem. Essas questões, essas cinco questões que nós temos aqui, a quinta é distinguir que a fraude engana. É importante você esclarecer a população. E é um projeto que eu tenho, que eu vou falar no futuro, é parapsicologia no bairro. Para você trabalhar com a parapsicologia nos bairros, né? E a última é pesquisa em parapsicologia e ética, que nós vamos ver. Está certo? Então, vamos continuar. Aqui nós vamos continuar. Vamos ver se ele é... Gente, pode continuar. Ele não está dando aqui. Um momentinho que deu um problema com o slide aqui. Estamos ainda no slide, né? Que mostra os projetos, né? Nós temos aqui. Esclarecimento do caráter antigo docente e clínico da parapsicologia. Vamos ver o que é essa situação. Pesquisas que mostram que a mente independe do cérebro. Há várias pesquisas. Nós vamos abordar primeiro uma questão científica. Nós temos a pesquisa do cardiologista Sam Parnia, né? Que fala que pessoas que vêm cirurgia ficarem acima do seu corpo. E pessoas que vêm, assim, objetos no telhado que não eram desconhecidos da equipe médica. Descartando, assim, a questão de telepatia inconsciente da equipe médica. Estão vendo bem o slide, né? Muitas pesquisas em neurologia demonstram que a mente independe do cérebro. E o meu espírito de células-tronco. Eu quero que alguém... Desliga o microfone, por favor. Ok? Ok? Estão vendo bem o slide, né? É interessante fazer as pessoas perceberem que a psia e a parapsicologia fazem parte do seu cotidiano. Na telepatia, a precognição, o sonho, saída do corpo. Na PK e na micro-PK. Ensinar a população a ver com naturalidade esses fenômenos. Ensinar que há pesquisas, como o nosso amigo Hideyuki Kokubo. E também a Parapsicological Association, que é bem famosa. Nós temos agora a capnadeada pelo presidente Everton de Oliveira Maraldi. Que é bem conhecido e hoje é presidente da Parapsicological Association. Orgulho para nosso Brasil. Temos aqui parabéns ao Everton, né? Que agora é presidente da Parapsicological Association. Parabéns a ele. Ele é psicólogo pela Universidade UNG. Mestre, doutor e pesquisador em pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP. Membro pesquisador do Laboratório de Estudos de Psicologia Social da Religião. E coordenador do Grupo de Estudo em Alterações e Anomalias de Identidade. G.A.U.T.R. Uma atividade de extensão do Laboratório Interpsi. Aqui temos o meu livro. O meu livro teve a intenção justamente disso. De aproximar pesquisas em espiritualidade, em pesquisas em parapsicologia da população. Não é um livro técnico, não é um livro acadêmico, não é um livro científico. Ele é um livro que tem a intenção de uma linguagem simples, né? É realmente abordar as questões. Eu fui e descrevi locais e pessoas que eu vi ao longo dos anos, ao longo do tempo, em vários locais diferentes. Rosa Cruz, Umbanda, Gnóstia, Teosofia, Logosofia, Espiritismo, grupos independentes, religiões, etc. E descrevi a reação dessas pessoas e as minhas impressões. Não é um livro científico, repito. Vocês estão vendo aí na tela, né? Um olho, a capa, ele é azul e tudo mais. E ele realmente é um livro que tem a intenção de descrever e aproximar as pessoas de uma pesquisa. Não é um livro técnico, não é um livro científico e também não tem essa intenção. A intenção é realmente a intenção da palestra, que é aproximar a população leiga e instruir a população leiga que ela pode pesquisar. Ela menciona realmente algumas pesquisas científicas de outrem, mas é muito diferente do meu anterior livro, que tinha comprovações científicas de um ser que molda o feto. É o livro Células, Tronco, Bebês, Aproveita e Lei, Onde é a Vida, né? Que está presente aí em várias universidades ao redor do mundo. Nós temos aqui, no meu livro, a questão é acessível ao leigo, preferir acessível ao leigo. Às vezes o parapsicólogo e o cientista em si, ele se encastela e ele escreve para ele mesmo. Ele escreve para o próprio, para as suas próprias, as pessoas envolvidas. E realmente, preferir nessa obra, não se limitar a questões acadêmicas, mas trazer para o leitor uma leitura agradável, suave, para que cada pessoa pode refletir e cada pessoa faça a sua própria pesquisa. Tem diferença de pesquisa acadêmica, que você tem que fazer duplo-cego, randomizado, pesquisa, publicar, ser criticado, criticado por pessoas, às vezes, que você não conhece, e isso é muito necessário. Diferente de uma pesquisa para você. Eu me senti bem nesse grupo, por que eu me senti? Eu quero explicações para esse sentimento, que é uma pesquisa de per si, para você mesmo. Então, tem um capítulo, que é o capítulo 22 do meu livro, que fala sobre pessoas variadas, ensinamentos preciosos, que fala de várias pessoas que eu observei ao longo da vida, que lidam com a psico, ou com a suposta psi, pessoas que você verifica que é fraude, pessoas que você verifica que realmente a pessoa lida com isso, mas são observações minhas, o livro já disse, são observações minhas. Não é um livro científico, mas menciona pesquisas, como vocês estão vendo no slide aí, tá certo? Pessoas variadas, ensinamentos preciosos. A citação do meu livro, que é na página 74 e 75. As faculdades de psicologia no seu curso de graduação e os cursos de especialidade em psiquiatria vão precisar ter formação de parapsicologia, necessariamente, tá? A psi são parte da natureza humana, como telepatia, pré-cognição, retrocognição, saída do corpo, vidência, clarividência e intuições. Fenômenos físicos em reação a estados emocionais ou doenças. É preciso nas faculdades de psicologia e psiquiatria ter, porque, às vezes, é dado o diagnóstico incorreto por psicólogos ou psiquiatras, por exemplo, atestando uma esquizofrenia, quando, na verdade, a pessoa tem um fenômeno psi, que não necessita nenhum tipo de medicamento, é um fenômeno natural, e que a pessoa não tinha instrução sobre isso, como uma saída do corpo, por exemplo, ou uma EQM, uma experiência de quase-morte. Então, esse aqui é um relato que aconteceu comigo, uma parte do livro ali que eu menciono. Uma psicóloga me contou que ela foi atender uma moça, e essa moça tinha problemas familiares, problemas muito graves com a família, e ela percebeu que começou a haver pancadas em objetos, pancadas em móveis. Daí, descartando, como todo parapsicólogo, tem que descartar questões que são naturais. É o sol que esquenta a madeira, a madeira dilatando, é uma questão que ela queria chamar a atenção? Não. E ela verificou durante o atendimento que era realmente essa moça que era atendida era o agente psi. Ela realmente causava esse tipo de situação, ela batia, havia batidas em móveis, batias e tal, porque era uma forma que ela tinha de extravasar esse problema que ela tinha em casa, que ela não era aceita. Ela não tinha uma sexualidade aceita, como homossexual, e tinha um problema, e ela causava esses fenômenos PK. E ela percebeu, essa psicóloga, que realmente não era fraude, ou não era para chamar atenção, e não era, por exemplo, a madeira instalando, um objeto caindo, etc. E também, como sabe na parapsicologia, o PK ali, quando é pancada, pode ser duas questões que eles dizem. Pode ser realmente a pessoa agindo o fenômeno sozinha, com um suposto ectoplasma, por exemplo, ou um agente teto, um desencarnado, que utilizaria esse ectoplasma para causar esse fenômeno. As duas situações, não tem como comprovar isso, mas é que a situação de PK ocorria, a batida realmente ocorria, e a psicóloga não sabia orientar esta paciente a respeito desse fenômeno, até que ela percebeu que ela teve que fazer todo um trabalho de relaxamento, e os fenômenos cessaram. Assim, as faculdades de psicologia, as faculdades de medicina, no seu setor de psiquiatria, precisa realmente ter no seu corpo, é preciso que os parapsicólogos vão a essas faculdades, e ensinem, em respeito do fenômeno, para ver uma distinção de quando há doenças, quando há fraude, tanto nas faculdades de medicina, no setor de psiquiatria, quanto nas faculdades de psicologia, como vocês estão vendo aí no slide. Temos pesquisadores de referência, que depois vocês vão aí anotar, vai ficar gravado, vão anotar, esses pesquisadores são referências, entre eles, Reginaldo de Castro e Aroca, Fábio Eduardo da Silva, Pedro Antônio Grisa, Carlos Alvarado, que é PHD, o Hernani Guimarães Andrade, Alexander Moreira Almeida, que é PHD, e Walter da Rosa Borges, Steli Kriptner, e Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico, também em São Paulo, que estuda pineal, e o nosso amigo Walter da Rosa Borges, bem como o professor Tarcísio Palu, e o Roger Nelson, PHD, que também é da Universidade de Princeton. Vocês têm aí o site da Parapsicological Association, que vocês conhecem, ou a pessoa que é leiga, que não conhece, está aí o site, para vocês pesquisarem depois. Quem lê inglês, ótimo, quem não lê, pode pôr no Google Tradutor, você traduz automaticamente o site. Nós temos aqui o pesquisador, o médico-psiquiatra, Alexander Moreira Almeida, que é conhecido no meio da psiquiatria, bem renomado, e a nível internacional, inclusive, participou de um congresso de psiquiatria. Ele pesquisa casos de reencarnação e casos psí. Sempre houve um meio, um casamento entre a psiquiatria e a parapsicologia. Nós vemos o Ian Stevenson, que pesquisou casos de reencarnação ao redor do mundo, mais de 3 mil casos também, e era uma pessoa que teve grande profusão nos meios da psiquiatria. Nós temos aqui o currículo do Alexander Moreira Almeida, no site da Parapsicological Association, ele é bem conhecido, e são instrumentos que vocês podem pesquisar, a pesquisa dele, obviamente sempre com visão crítica, concordando e discordando dele. Ele é da Universidade de Juízes de Fora, da União Federal de Juízes de Fora, e é da Escola de Medicina, ele é diretor ali, ele tem doutorado, não sei se tem pós-doutorado, mas mestrado, doutorado, ele tem, e é professor ali. Nós temos agora uma coisa que é o seguinte, que eu queria abordar para vocês, pesquisadores informais. O que é um pesquisador informal? Ele é longe dos meios acadêmicos, mas nem por isso, não quer dizer que ele seja bom. Nós temos esses dois pesquisadores, que são informais, que é o Saulo Calderon e o Wagner Borges, que são bem conhecidos no YouTube, que realmente, eles não têm a questão acadêmica, que é publicar, pesquisar, duplo cego, randomizado, publica, há pessoas que você não conhece, critica o seu, essa publicação, etc. Mas tem situações que eles conhecem, eles dizem sair do corpo há muitos anos, e tem milhares de vídeos deles no YouTube, não é? E até situações que eles se preocupam até em comprovar, principalmente o Saulo Calderon, que ele fala, inclusive, que tem algumas experiências ali, que ele tentou sair do corpo e sensibilizar alguns aparelhos, para poder ver se esses aparelhos reagem, o computador reagia, a presença dele, segundo ele, ou algumas comprovações físicas, também com pessoas que você vai ver um pouquinho para frente, que ele menciona. Aqui, ele tem um dos centenas de milhares de vídeos que ele tem no YouTube, ele fala, relatos de minhas comprovações da projeção astral, né? A saída do corpo. Ele menciona vários relatos que foi casado com pessoas, e que pessoas realmente relataram que ele tirou algumas pessoas do corpo, e a pessoa lembrava, em forma de sonho, daquilo que outra pessoa lembrava para fazer uma experiência, uma comprovação. Pessoas que lembravam da mesma situação, do mesmo local, fora do corpo, por exemplo. Ou pessoas, por exemplo, que dizerem, saiu do corpo, um espírito lá falou para ele, ó, tal pessoa tem um vizinho e tem problema no estômago, vai fazer agora, vai fazer daqui a pouco, quando ele quiser, um exame médico, que ele está com problema X no estômago. E ele esteve meio constrangido em falar, falou, ó, eu sonhei e tal, que você tem problema no estômago. O cara falou assim, ah, eu sei que você lida, que você não gosta de projeção astral. Foi fazer um exame, o exame comprovou que a pessoa tinha câncer no estômago. Uma coisa assim, vejam esse vídeo depois. Então, tem várias comprovações ali, que não são acadêmicas, mas nem por isso, quer dizer que não existe. Você, como parapsicólogo, eu sei que você tem que ter critério. Eu sei que você tem que ter critério. Mas é preciso ver os casos espontâneos também. Os casos espontâneos, você analisar e deixar a pessoa fluir, a pessoa conversar. No atendimento clínico em parapsicologia, é preciso que você analise casos espontâneos sem aquela pressão acadêmica. Analise os casos espontâneos, tire o que é fraude, o que não é fraude, o que é imaginação, para depois você fazer um, um peneirar esses casos e pesquisar esses casos mais a fundo. É interessante. Nós temos uma diferença. O que é um pesquisador acadêmico? Um psiquiatra como Alexander Moreira Almeida, que é muito bom, é doutor, mestre, doutor, médico, psiquiatra. Ele publica, ele submete ao meio acadêmico, ele tem um livro agora que é comprovações de vida após a morte. Ele comprova que vários cientistas pesquisaram a vida após a morte. Desculpa a distorção da imagem. Estão vendo aí que é uma imagem distorcida que eu coloquei, porque eu estiquei a foto. E pesquisadores informais, mas também que são muito bons. O Wagner e o Saulo Calderon aqui, que tem essa questão. Que são pesquisadores que não são acadêmicos, mas eles têm algumas questões em relação à comprovação e algumas questões em preocupação em realmente passar algo espiritual para as pessoas. É a intenção deles, ao que me parece. O que limita a ciência? Vaidade, status dentro da universidade. Tem um amigo meu que é professor de física, ele é pós-doutor em física, ele falou, olha, comparação de religião com universidade. Tem algumas universidades que são verdadeiros encastelamentos de vaidade, que a pessoa não quer perder o status, o título dentro da universidade. Por exemplo, a compuntura tem centenas de artigos acadêmicos em universidades renomadas sobre a compuntura. Mas, às vezes, em algumas universidades, elas aceitam mais o termo neuromodulação. Eu falei com um médico acupunturista, ele me falou que aceitam a publicação do termo neuromodulação do que a compuntura. Mas é a mesma coisa. Então, às vezes, tem alguns vocabulários que as pessoas precisam por uma questão de vaidade ou passa pela banca, algumas coisas assim, que realmente são desnecessárias. Mas, assim, há muitos artigos. E a verdadeira pesquisa demonstrar como chegou a um resultado independente se a banca examinadora sabe da matéria ou não. Ou seja, aquela boa banca examinadora de uma universidade, ela vê se a tua pesquisa tem critério, se a tua pesquisa realmente, ela foi, ela tem todo um arcabonço acadêmico, como encadeamento acadêmico, né? Tu prossego, randomizado, as pessoas escolhidas, foi aleatório, não foi. Qual é a tua intenção? A intenção é comprovar ou não comprovar? O fenômeno é comprovar uma doença, é comprovar? Ou você chegou àquele resultado e você foi em parcial? Você disse assim, eu queria comprovar que a doença X atingia certa população, mas eu cheguei ao resultado contrário. E eu publico esse resultado, mesmo querer, ao contrário do que eu queria, isto é uma pesquisa que seria técnica, válida. Não é como uma coisa medieval que acontecia em algumas universidades há algum tempo atrás, no Brasil, que se você publicar o que a banca conhece, eles te aprovam. Se você publicar o que a banca não conhece, eles te reprovam. Não, pelo contrário, tem que ter uma questão de é o critério para a pesquisa que tem que ser analisado. Não se a banca conhece aquilo ou não conhece. A banca tem que analisar o critério daquilo para ver se ele foi bem pesquisado ou não. Quando uma pesquisa científica é completa, depende de vários fatores do que, do objeto que você quer pesquisar. Do objeto estudado, se foi feito com duplo cego, o número de pesquisas de pessoa a alvo, o material apropriado, estatística de resultados, publicado para ser avaliado, elogiado e criticado. Crítica é algo positivo. Toda a questão do meio acadêmico deve ser criticada. Eu concordo, eu discordo de você, eu já falei isso várias vezes em palestras, que se a pessoa disser o teu livro, o primeiro livro ali, eu discordo de várias coisas. Falei, ótimo, eu quero saber também por que você discorde, porque eu também quero uma opinião. É ótimo criticar, realmente não tem um encastelamento de vaidade que atrapalhe a ciência. Nós temos agora o nosso amigo, querido, Fábio Lázaro Oliveira Queiroz, que é graduado em filosofia, mestre em filosofia. Ele fez um vídeo excelente no YouTube que é Parapsicologia é Ciência, refutando Natália Pasternak e Carlos Orsi. O Fábio, veja bem, ele fez um vídeo excelente aqui, que ele analisa, ele fez uma tese de mestrado para Psicologia e Ciência na Universidade Federal do Mato Grosso, em que ele conseguiu o título de Mestre em Filosofia e ele realmente analisou esse livro que foi tão criticado, que é o livro Que é Bobagem, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. A Natália Pasternak é microbiologista e o Carlos Orsi é jornalista da ciência e também de questões de ficção científica, não é? Então, veja bem, eu recomendo a vocês ver esse vídeo excelente do Fábio Lázaro, Oliveira Queiroz, Parapsicologia e Ciência, refutando Natália Pasternak. Eu acho que a Natália Pasternak foi uma excelente pessoa na pandemia, né? Só que esse livro dela, eu não li o livro dela, não posso criticar, mas eu procurei no YouTube e eu nunca vi um livro tão criticado por vários meios diferentes. filósofos, cientistas, médicos, psicólogos, ela misturou homeopatia com questões de física quântica, ela misturou não sei o que, fez vários temas, astrologia junto, coisas que estão comprovadas, coisas que não estão comprovadas. Realmente, ela escreveu, na minha opinião, eu não li o livro, mas segundo o que falaram aqui, ela escreveu coisas que ela não conhece. O livro é uma bobagem, o livro que é bobagem, é uma bobagem, eu pergunto, não estou afirmando. Porque eu não li o livro. Psicólogos criticaram o livro, Christian Ducker, que é um psicólogo famoso, criticou, porque ela criticou, disse que está ultrapassado, desatualizado, o conceito que ela falou no livro. Para psicólogos criticaram, nosso amigo Fábio Lázaro criticou, médicos homeopatas criticaram o livro, e médicos acupunturistas criticaram o livro, com um ressalto ao médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro. Você vê só, você dá um Google aqui, você vê que várias universidades pesquisam uma acupuntura que foi criticada por ela. A Unesp, a USP, os periódicos eletrônicos em psicologia, são exemplos aqui que eu achei, só de algumas pesquisas publicadas, científicas, sobre o benefício da acupuntura. A acupuntura está sendo popularizada cada vez mais aí, no Ocidente. As pessoas perceberam que ela é uma questão que ela faz, ela pode causar relaxamento, bem-estar, ajudar no estresse das pessoas. As pessoas estão fazendo acupuntura semanalmente. Conheço muitas pessoas, inclusive, e isso está sendo muito positivo. Até positivo para os planos de saúde, que menos pessoas adoecem, e causam bem-estar coletivo, inclusive. Nós temos aqui a Unesp, e a USP, a acupuntura, prática baseada em evidências, periódicos eletrônicos em psicologia. O tratamento da ansiedade por intermédio da acupuntura, um estudo de caso. Então, tem vários, ela criticou a acupuntura, dizem, aí eu não li o livro, mas realmente tem vários artigos acadêmicos em universidades sérias que são favoráveis ao uso da acupuntura para relaxamento, bem-estar, etc. Aqui o meu livro, o primeiro livro, eu menciono também, esse artigo, Nuclear Medicina and Acupuncture Transmission, Medicina Nuclear e Transmissão da Acupuntura, que fala a respeito que o Pierre Venejot, o Kim Bonhan e outros cientistas, a comprovação, e o Dr. Kovacs em Barcelona, perceberam que em vários locais diferentes, como a ciência pede, que existe uma via vascular, o meridiano da acupuntura é diferente da via vascular, porque a migração de um elemento chamado tecnécio, dentro dos meridianos da acupuntura, eles eram realmente diferentes da velocidade na via vascular, na via das veias. Então, comprovando que há uma via meridiana, um meridiano da acupuntura independente da via vascular. Aqui, esses cientistas que fizeram essa pesquisa, no caso, foi o Pierre Venejot, Pierre Albadet, e o Jean-Claude Darras, na França, e também, como eu disse, ele teve em Barcelona, o Kovacs, e teve o Kim Bonhan, na Coreia, Coreia, que chegou ao mesmo resultado. Sobre a crítica que ela faz à homeopatia, homeopatia, comprovação científica da homeopatia, temos aqui, depois vocês acessam lá no YouTube, o Dr. Jorge Abdo, que é médico, ele fala a respeito de algumas comprovações da homeopatia, mas o que tem isso a ver com parapsicologia? Porque ela também criticou a parapsicologia, e, às vezes, é interessante tratar pessoas em entendimento clínico, consultando médicos homeopatas, para ver se aquela pessoa tem uma melhora, como eu já vi em alguns sensitivos, que tiveram melhora no tratamento, a pessoa estava muito assustada com o fenômeno, e começou a tomar homeopatia, relaxou, tranquilizou, e ela misturou no livro parapsicologia, acupuntura, homeopatia, questão de constelação familiar, ela misturou também com a questão de horóscopo, é uma coisa, realmente, que é o que dizem, eu não li o livro, mas é o que realmente falaram, eu só folhei o livro, não li completamente, então não posso criticar, mas eu nunca vi, realmente, um livro tão criticado nos meios acadêmicos. A comprovação da eficácia da homeopatia no combate à diarreia infantil foi feita, segundo o Dr. Abdo, em relação ao placebo nos Estados Unidos. A eficácia da homeopatia na rinite alérgica, em relação ao placebo também, ou seja, do placebo, houve uma pesquisa do placebo, houve também uma meta-análise, segundo esse vídeo que eu apresentei para vocês, a junção de várias pesquisas foi feita comprovando a eficácia em relação ao placebo, segundo o Dr. Jorge Abdo. E também, segundo esse mesmo vídeo, foi feita pesquisa de novidades em relação à área de odontologia, veterinária e medicina. Pesquisa de novidades de odontologia, veterinária e medicina, que comprovaram a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013, para testar a homeopatia, fiz algumas fases, para três fases, para comprovar a eficácia da homeopatia. Primeira fase in vitro, a homeopatia causou alterações em enzimas celulares. A fase pré-clínica aumentou os globos bancos em camandongos. A fase clínica com humanos aumentou a imunidade dos pacientes. Na fase clínica foi pesquisada triplo-cego, randomizado e placebos. Comprovou a eficácia da homeopatia na gripe, em relação ao placebo. Mas há muito mais trabalhos da homeopatia. Então, realmente, eu acho que talvez é preciso ver mais a fundo essa questão da homeopatia e até a homeopatia para tratar realmente pessoas que tenham questões psi e não sabem lidar com isso. Segundo a questão, a questão do... Acho que é falta, não sei se vocês lembram, falta na mídia, para você incentivar a população leiga para a psicologia, falta na mídia um programa de TV sério, crítico e suave com parapsicólogos. Mas o programa não é um programa jocoso, programas que fazem piada, alguma coisa assim. Nós temos no Brasil vários grupos espiritualistas, ou dizem lidar com a psíquia, com a espiritualidade. A Rosa Cruz, Umbanda, Gnóstia, Teosofia, Logosofia, Espiritismo, grupos independentes, que são os que eu mais gosto de pesquisar. Há fenômenos diariamente que acontecem com pessoas, as pessoas não sabem identificar. Lembram do programa Terceira Visão, que tinha na Rede Bandeirantes, na década de 80, que era um programa muito assistido, era um programa de alto nível, não tinha uma questão, nem daquela questão de terror, nem a questão jocosa, que é as duas coisas que deixam a audiência de lado, as pessoas realmente não gostam de ver, uma coisa mais realmente séria, de alto nível. É o programa Terceira Visão, que essa era a capa do programa, em 1987, na Rede Bandeirantes, de televisão, que tinha esse programa, e era um programa muito assistido, inclusive. É fundamental para o parapsicólogo, valorizar casos espontâneos, com as pessoas. Casos espontâneos, a pessoa teve uma evidência, claro, evidência, sair do corpo, a pessoa realmente teve, uma pré-cognição, e ela identificar esse nome, ver com naturalidade, não ficar assustado, já falei para vocês, eu atendi pessoas, eu não atendo clinicamente em parapsicologia, mas pessoas já me procuraram, sabendo que eu tenho formação em parapsicologia, a pessoa saiu do corpo, teve evidência, a pessoa ficou muito assustada, que a pessoa não tinha uma instrução adequada a este respeito. É preciso valorizar esses casos espontâneos para fazer pesquisa, atendimento clínico e lecionar. Veja um exemplo de caso espontâneo. Lembrar como começou a pesquisa em transcomunicação em 1959, pelo sueco Friedrich Jungersson, que teve um caso espontâneo. O que foi isso? Ele deixou um gravador, segundo ele, ligado, fora de, para gravar pássaros. ele começou a ver que haviam vozes, e vozes de várias pessoas. Daí, ele começou a fazer descarte. É o rádio, é interferência eletrônica, não havia rádio perto, não havia sintonia com rádio, no gravador, e ele começou a perceber que começou as vozes a falar questões particulares dele. Nós somos os mortos. Tinha até mesmo isso, né? E começou aí a pesquisa moderna em transcomunicação. Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, não é? É um vídeo, é uma pessoa da minha família foi num local onde havia Mata Atlântica e tirou uma foto desta cachoeira. E daí, ela emoldurou esta foto porque saiu aqui um serzinho. Esse suposto ser que saiu aqui, ele ser aqui, parece, o que parece o formato de um gnomo. Lembremos do Fábio Lázaro que ele comentou até numa palestra, ele estuda muito com filosofia da ciência e às vezes ele comentou uma frase que me marcou assim, é dizer que o conhecimento válido, o único conhecimento válido é conhecimento científico é cientificismo, né? Claro que você tem que comprovar, publicar, repetir, ter criticado e tal, mas será que pessoas não têm conhecimento também além do conhecimento científico? Por que que saiu esse ser aqui agora? Será que é uma fraude? Será que é um jogo de luzes? Será que eu estou querendo enganar vocês? Será que tudo pode ser comprovado em laboratório? Será que as materializações que o doutor Walter diz ter realmente presenciado podem ser comprovados em laboratório? Será que é um gnomo, um ser espiritual elemental? É um ser referido por várias culturas em vários pagés, conheço vários sensitivos que dizem que já viram elementais seres da natureza, seres espirituais da natureza? E será que a câmera captou esse ser elemental? No caso, seria um gnomo, um ser elemental? Eu conheci vários sensitivos que dizem que já viram elementais e tudo mais. Será que a câmera teve um nível de frequência que ela captou esse ser elemental ali? Não. Saiu da foto um gnomo, um ser espiritual. É o que parece ali e está emoldurado ali na casa de um parente meu que ele tirou foto na Mata Atlântica lá, num local aqui no Paraná. A foto inteira agora para vocês. o ser elemental, é um ser elemental, é um gnomo, é um ser elemental espiritual. Veja de novo. Agora, a foto, vamos lá. É sombra na foto? Não. É jogo de luzes? Não. É fraude? Eu estou querendo fraudar vocês, eu estou querendo enganar vocês. Eu que sou advogado com três pós-graduações em Direito Público, uma pós-graduação em Parapsicologia, eu preciso disso? Será? Eu acho que não. É o cérebro tentando achar um padrão de imagem para aquilo que ele conhece, como tem pessoas que acham nuvens, veem nuvens, né? E o cérebro procura um padrão que ele reconheça. Ele tenta achar formatos das nuvens. Também não é. É a mente imprimindo na foto uma psicocinese, ou seja, um PK, a mente influencia no filme da foto? Também acho que não. Será que é transcomunicação, a captação por aparelhos de seres em outro nível de frequência, como foram os primeiros casos em transcomunicação? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é mais provável que seja. Possibilidades que nós temos aqui. Por que que eu tô, o que que tem a ver isso com a palestra? Porque eu tô falando aqui um caso espontâneo, um parente meu foi lá e tirou foto da Mata Atlântica e saiu esse ser aí quando foi revelar a foto, né? Foi no tempo que a foto era filme ainda, tá? Então, assim, isso é caso espontâneo, é. Se for trazido para psicólogo, é passível de análise. Você não vai criticar de cara ou glorificar de cara, você vai analisar e receber a pessoa que traz o fenômeno com tranquilidade para que essa pessoa possa verificar se é fraude. Se não é fraude, você tem que valorizar os fenômenos espontâneos. Possibilidades que já são descartadas é sombra, jogo de luz, falha na câmera, fraude e alucinação. Bem, se é alucinação, por que que a alucinação tem um, tá ali impresso num filme fotográfico? Possibilidades concluídas. É um ser extrafísico, vê isso com naturalidade. A câmera captou outro nível de frequência, como vi em outras fotos. Vários sensitivos afirmam que já viram seres elementais. Com todo respeito, às vezes, eu percebi que 10% de um grupo de WhatsApp que nós temos ali, de pessoas na parapsicologia, parece que tem bastante experiência teórica, mas parece que são pessoas que não saíram a campo a pesquisar em vários locais. Não, não, não. Não banda, Rosa Cruz, Gnose, Teosofia, Logosofia, Espiritismo, grupos independentes, para ver se é fraude nas igrejas e tal, para verificar se você tem realmente uma experiência prática, prática realmente, né? É preciso incentivar as pessoas realmente a fazer essa questão de, em programas de TV, verificar quando é espontâneo o fenômeno, evitar fanatismo cético e fanatismo religioso, e fazer o que a gente chama de teste de realidade, que nós vamos trabalhar para frente. O que é um teste de realidade? É ver se aquele paciente clínico em parapsicologia, ele está confundindo as situações, ele quer chamar atenção, é uma fraude, ou ele tem realmente um fenômeno psíquico, ele não sabe explicar, ele lida bem com esse fenômeno ou não. Lembremos que um mês de prática em parapsicologia ou qualquer área do conhecimento vale 10 anos de teoria, o ideal é unir a prática e a teoria ao longo do tempo para criar maturidade como pesquisador. Os pesquisadores americanos, na minha opinião, enfeitam demais do que no Brasil os países, a presença espiritualista é muito forte, então os americanos enfeitam demais as coisas, muito terror, eles são voltados à cultura deles a isso. Nos Estados Unidos nós temos o IMS, Instituto for No Ethics Sciences, que é muito presente à pesquisa, mas realmente eles enfeitam demais com terror ou até comédia, isso atrapalha bastante a pesquisa. Agora, uma coisa ruim no Brasil é que o brasileiro acredita em tudo, até a pessoa está pré-disposta e o brasileiro médio acredita em tudo, então é preciso ter critério. Vemos aí um exemplo de paralisia do sono, que a medicina fala que é uma questão neurológica e os projetores astrais falam que você está fora do corpo e não consegue mexer o corpo físico, por isso que você tem a paralisia do sono. É interessante também os parapsicólogos entrarem em contato com hospitais para analisar casos de EQM, experiência de quase morte, e fazer uma pesquisa sobre isso, quantos casos aconteceram, fazer realmente estatísticas a respeito disso. Nós temos uns exemplos do que acontece em algumas experiências de quase morte. Pessoas que dizem que vê um túnel e chegou a outro local, dizem que é um portal dimensional, vê o corpo abaixo em todas as situações da cirurgia, outra situação também, tive aquela comprovação do Sampar, que é cardiologista, que ele punha objetos desconhecidos da equipe médica em cima do telhado e a pessoa via o objeto, comprovando que não seria telepatia inconsciente. Tem também casos de EQM que a pessoa vê a vida toda e relatos de projetores astrais públicos como Saulo Calderon, Wagner Borges, Valdo Vieira, Anôncio Trivelato ou Wagner Allegretti e outros que mencionam essa questão da saída do corpo. O pessoal da faculdade também tinha lá, na faculdade da parapsicologia que é muito sensitivo e tinha um pessoal que saía do corpo. Minha avó também fazia isso, ela tinha a sensação mediúnica, deixava o corpo ali na mesa e ela saía do corpo e ia um dos locais, descrevia os locais que ela atendia fora do corpo e voltava. Mas você pode falar, mas isso é clarividência, isso aí pode ser telepatia, tá, você pode pensar o que você quiser. Mas na minha opinião, ela dizia que se via nos locais, saía do corpo e descrevia um apartamento. Minha avó já faleceu aí faz, acho que em 2004, mas assim, é uma coisa que realmente ela contava e ficou clássico entre várias pessoas que a conheciam durante a sessão mediúnica. Diferença entre local espiritualista e local religioso, é importante passar para a população também, né, porque tem alguns estelionatários que sempre se aproveitam. Local espiritualista, você sabe que isso é extrafísico, lida com esse fato da natureza de forma diferenciada cada grupo. Pode abordar. Pode, 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 manda um pouco mais para concluir o tempo. Ah, tá, eu tô, só, só, já vou concluir. Local religioso, tem dogmas, câncer, manipulação política, pode haver sentimento puro ou não, né? Agora, uma coisa que eu falei numa palestra e o pessoal, assim, foi muito rápido, eu quero conversar com vocês, o que que você acha dessa afirmação do Valdo Vieira, que é médico do IPC? A parapsicologia está ultrapassada, segundo ele, ficou no século XIX. O que que vocês acham dessa informação? Concordam ou discordam em parte? O que que vocês acham dessa afirmação do Valdo Vieira? E é interessante ter plantão em universidades com atendimento clínico em parapsicologia e pesquisas, né? Nós temos aqui como é que era esse vídeo aqui, Programa Ciência e Espiritualidade para a Psicologia Junho de 2013, que é vocês verem como a Faculdade Espírita atendia clinicamente pessoas, né? Em relação à parapsicologia, é importante ter uma clínica de parapsicologia na sua cidade para atender pessoas, porque as pessoas vejam com naturalidade os fenômenos. Aqui um exemplo de ficha de atendimento clínico em parapsicologia que tinha na Faculdade Espírita, é a primeira ficha. A segunda, uma declaração que a pessoa assinava para que realmente ela fosse atendida em parapsicologia, né? Vocês podem copiar esses modelos aqui e abrir uma clínica com autorização da Prefeitura ali para ver se as pessoas ou ir a hospitais e tal e fazer atendimento e pesquisas para ver se as pessoas têm fenômenos psicos nos hospitais. Eu conheço vários psicólogos, psiquiatras que relatam o que os pacientes falam dos fenômenos e aí o psiquiatra, o psicólogo viu que não é uma psicopatologia, uma fraude, etc. Os dados coletados também eram vistos, né? O fenômeno sugerido, o fenômeno de maior incidência, hipóteses e conclusão parcial. Daí havia atendimento em parapsicologia, sim e não. Atendimento médico, sim ou não. Psicologia clínica, sim ou não. Tratamento alternativo, sim ou não. Atendimento simultâneo, sim ou não. Era área de atendimento e justifique. Tinha que justificar o que aquele paciente trazia para você. Conclusão, eu não atendi em clinicamento, eu atendi só a três pessoas, porque tinha que atender para pegar o diploma, não é a minha praia de atendimento clínico, eu gosto mais de pesquisa, mas tinha que atender e eu sabia dessa ficha que foi dada a nós aí para atendimento aquela época que eu me formei em 2010. Aulas com atendimento clínico em parapsicologia. O corpo docente curitibano fez um esquema, foi colocado no grupo de WhatsApp, como atender, como é fraude, quando não é fraude, como é que você atende clinicamente. E o corpo docente curitibano de parapsicologia na faculdade espírita fez esse esquema aqui. Porque foi colocado ali, era já um treinamento que havia para ver quando é fraude, quando não é fraude. O que ele chamava de trator pré-disposição. Por que eu não fiz bonitinho, uma apresentação bonitinha de slide? Porque eu queria que vocês vissem que no caderno de parapsicologia, nas aulas de parapsicologia, nas aulas do professor Tarcísio Palu, eram colocados treinamentos como atender. O fator pré-disposição, que é natural do ser humano, a totalidade do ser, vincula-se as necessidades dessa pessoa, se é automático, se é uma progressão. Então, tem várias situações que eram analisadas com o fator, o que é um fator pré-disposição? A pessoa até tem pré-disposição ao fenômeno, o pai, o avô, a mãe dele tinha, a comunidade aceita esse fenômeno ou não, isso que é chamado de fator pré-disposição. Tem um fator desencadeante, o gatilho, uma saída do corpo, uma evidência que a pessoa teve, qual foi a necessidade que a pessoa teve, qual foi a motivação que ela teve com esse fenômeno. Ela tem uma convicção que esse fenômeno renega o fenômeno ou não? Ela tem uma expectativa, ela tem valores com esse fenômeno, né? Nós temos aqui o F44.3, a CID-10, Código Internacional de Doenças 10, já distinguia, por exemplo, transe e possessão, transe e possessão mediúnica, de qualquer tipo de esquizofrenia ou psicopatologia. Isso já é bem aceito e bem conhecido na comunidade científica. Eles distinguem, quando é um transe e uma possessão, de uma questão esquizofrênica ou uma doença mental. Isso aqui já é bem conhecido, né? Pelo CID-10, F44.3, vocês podem analisar ali no Código Internacional de Doenças 10, tá certo? E ele fala aqui, realmente, que isso é distinguível quando é uma psicopatologia ou quando é incorporação, transe mediúnico, etc. Nós temos aqui também o estado de consciência desse paciente, né? Como é que ele estava quando aconteceu o fenômeno? Ele estava meditando? Ele estava em trânsito? Foi em sonho? Foi um devaneio? Ele estava em relaxamento? Ele estava em estado hipinagógico ou hipinopômpico? Então, todos esses treinamentos para atendimento de parapsicologia existiam. Houve um questionamento no grupo de WhatsApp como atender? É fraude? Não é fraude? Há todo um treinamento da equipe curitibana de verificar esse fenômeno. E como a pessoa conhece o fenômeno, saída do corpo, evidência, clarevidência, pré-cognição, retro-condição, ela tem uma memória referenciada? Como é que ela valoriza essa memória? Identificar isso ou o parapsicólogo tem que identificar em atendimento clínico? Que não é a minha praia, eu gosto mais de pesquisa, atendi só três no final da faculdade para pegar o diploma, como eu disse, mas é realmente. Então, e a distinção, presta atenção, quando é um fenômeno psi e uma pseudo-psi, fazer o teste de realidade, você conversar com a pessoa, verificar realmente se ela está alucinando, se não está, etc. A qualidade do sinal, da coisa, a percepção diferenciada que essa pessoa tem e a frequência que acontece esse fenômeno, os detalhes, o diagnóstico diferencial e a característica inerente. Para você distinguir quando é um psi, quando é uma pseudo-psi. Por exemplo, foi chamada a equipe de parapsicologia uma vez para ver uma casa que a pessoa disse que estava assombrada. E não é assombrada nada disso, era fungo que tinha na casa, fungos, e ela confundiu com ectoplasma. Então, isso é uma diferença de psi e pseudo-psi. Está compreendendo? E aqui nós temos o esquema final de atendimento em parapsicologia da equipe curitibana de parapsicologia. Um fator predisposição, que a pessoa tem predisposto àquilo, que gera um fator desencadeante, que desencadeia o fenômeno, uma saída do corpo, uma emoção muito forte, etc. Um estado de consciência, como é que a pessoa tem consciência daquilo, como é que ela estava, estava em transe, não estava? E o conhecimento que ela tinha a respeito da psi e a reação que ela teve e de que forma ela reagiu e qual é o conteúdo da informação. Esse era o esquema de atendimento em parapsicologia para distinguir quando é fraude, quando é fenômeno, quando não é, etc. E tudo mais. Nós temos ali na Faculdade Espírita, que ainda atende a clínica ali, atende a sua acupuntura, nesse telefone aqui, né, que atendia ali na rua Tobias de Macedo Júnior, 246, e ainda atende ali a acupuntura. E tinha vários, vários tipos, tinha florais, herbologia, hidroterapia, atendimento em parapsicologia, e hoje está com a acupuntura. Nós temos, chegou na cidade aí, nós temos aqui o pessoal que veio de Joinville, que é um pessoal muito bom, do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba, e a Farrol, que abriu ali também, pós-graduação em parapsicologia, com a nossa amiga Lourdes, que também é uma pessoa extremamente experiente, e foi coordenadora da pós-graduação em parapsicologia, né? Então, assim, realmente, na cidade, em Curitiba, realmente tem esses dois custos que são muito bons aí, e vocês podem contatar pela internet ou por telefone. É preciso que o setor de psicologia e psiquiatria diferenciem essas questões, né? É preciso que se insira o setor de psicologia e psiquiatria, atendimentos em parapsicologia para que o psicólogo, o psiquiatra, não erre. Não entupa a pessoa de remédio, lembramos da Uninter, o Picler, que é a dona da Uninter, é formada em parapsicologia, pode ser uma grande questão de você inserir a parapsicologia nos setores de psicologia para que os psicólogos, os psiquiatras não causem ou não façam erros realmente no diagnóstico. Só terminando já, né? Distinguir quando é fraude e engano, tem que tomar muito cuidado com o pessoal New Age. É o New Age, tudo é New Age, tudo é espírito, tudo é não sei o que, extraterrestre. Tem um cara lá que fez um comentário que tinha uma inscrição Maia lá, o cara lá fazendo o Maia desenhando, já falou que era uma espaçonave e que era o extraterrestre, que pegou o Maia. Pô, aquilo é um desenho Maia, um desenho cultural Maia, não tem nada a ver com o extraterrestre. Então tem que tomar cuidado com o pessoal também que gosta muito de dinheiro, que encanta demais o fenômeno que é natural, tem que tomar muito cuidado e ensinar a população. Essa é uma questão positiva de você ir com a parapsicologia a hospitais, a universidades para ensinar a população nesse sentido e reconhecer quando há fraude ou com aproveitadores por hipnose. Tem algumas religiões que eles deixam a pessoa tão emocionada que gera um processo hipnótico que a pessoa faz o que você quiser, dá dinheiro, faz de tudo. Precisa até por uma questão social, de bem-estar social, você distinguir como parapsicólogo isso. Um projeto que eu tenho é a parapsicologia no bairro. Tem aqui a justiça no bairro, que é o Tribunal Justiça do Paraná implantou que ia até bairros ou tem plantão para as pessoas tirarem dúvida a respeito do direito, a respeito de realmente de questões, dúvidas jurídicas. E seria interessante fazer parapsicologia no bairro. Você vai num bairro e faz um plantão em parapsicologia para as pessoas tirarem dúvida, para as pessoas realmente tirarem dúvida a respeito dos fenômenos psí, o que ela acha, o que ela não acha. É fraude, é uma coisa normal, etc. O projeto de parapsicologia no bairro seria fazer palestras explicando os fenômenos, fazer atendimento clínico em parapsicologia. Oi? coletar casos espontâneos com a população, plantão em parapsicologia, fazer estatísticas de casos da população. É muito importante porque você já era pesquisa. O que é aquele bairro? Como é que aquele bairro encara o fenômeno? Tem mais fenômeno no bairro X ou Y? Por quê? Porque a população aceita melhor o fenômeno, a população demoniza o fenômeno. Estatísticas em bairro seria interessante. E a última, é importante ter a pesquisa parapsicológica com ética, sempre com ética, né? É interessante informar, é não ficar, é ver se funcionar um brinquedo, uma coisa sem ética. Eu escrevi em 12 de 13 de 2018 no Facebook, chamei vários parapsicólogos, o artigo Parapsicology, Research and Ethics. Pesquisa parapsicologia e ética. Eu critiquei o projeto Stargate, que foi usado como espionagem psíquica para ajudar a localizar o Saddam Hussein ali na guerra do Iraque para roubar petróleo. Eu critiquei a pesquisa, que era do Stephen Schwartz e do Dean Radin. Eu gosto muito deles, já mandei livro para eles, a gente se falava e tal. Mas o melhor amigo é aquele que te critica, às vezes, por teu bem. Eu achei que não foi ético usar o projeto Stargate, em espionagem psíquica, para uma guerra, para roubar petróleo, uma guerra que estuprou várias mulheres, os soldados americanos estupraram várias mulheres, por isso mesmo. Então, o projeto Stargate foi criticado por mim nesse artigo, né? E a administração Bush decidiu invadir o Iraque porque o Saddam Hussein e isso realmente foi uma coisa antiética, na minha opinião, usar, né? Peço que façam o microfone, eu estou no final aqui já. E a questão é que eu sugeri a mentalização pelo bem coletivo, é um fenômeno muito mais ético, né? Mentalizar por locais que tem guerra, mentalizar coletividade de pessoas, mentalizar por isso. Só que eles comprovaram que pensamento é energia ali pela questão. Vamos ver, fazer um teste, será que esses pensamentos direcionados ao bem-estar coletivo em locais que tem guerras podem realizar alguma coisa? Uma pesquisa pode fazer e com ética. uma sugestão que eu dei no mesmo artigo é irradiar amor pela mentalização, né? Por exemplo, foi uma sugestão que eu dei nesse artigo ali em 2018, né? E nós temos aqui realmente que a questão de guerra gera guerra, Treinaram o Bin Laden para combater a União Soviética, daí o Bin Laden se voltou aos Estados Unidos. Daí, guerra sempre gera guerra, guerra gera os problemas. E eu menciono aqui o Tribunal Penal Internacional que deve se fortalecer cada vez mais num planeta globalizado. o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Só para fazer um adendo aqui, o Estado da Califórnia entrou com uma ação bilionária por prejuízos bilionários que as companhias de petróleo causam ao meio ambiente e quem paga isso é o povo da Califórnia, né? Com dinheiro público e a ação visa ressarcir o Estado da Califórnia, o dinheiro público, por bilhões de prejuízos que foi causado ao povo da Califórnia pelas indústrias petrolíferas que, inclusive, espalharam mentiras na imprensa para dizer que não havia aquecimento global. Aqui nós temos também, só para fazer um adendo, um bilionário israelense que ajudou aí a fazer a questão de ajudar por água em gás. Tem muitos projetos, né? De israelenses ajudando palestinos, palestinos ajudando israelenses. Só que isso não aparece. O cara do IPC que ajudou, ele se sentia muito agressivo pela questão do problema lá em Israel e Palestina, e ele começou a pesquisar situações de palestinos ajudando os judeus ajudando palestinos e descobriu que tem muitos judeus ajudando palestinos. Inclusive, esse milionário aqui, um judeu chamado Michael Miller-Schieve, que ele fez, forneceu água para Gaza para as crianças. Foi muito bonito. E aqui, os soldados americanos torturando prisioneiros iraquianos no Iraque. Aqui, recentemente, o IONS, Instituto for Nautical Science, capitalizado pelo Tim Reyes, fez Meditação Pela Paz, em 19 de outubro desse ano aqui, 2023. E também, quem comandou isso foi o Michael Shapiro, que é judeu, e a Eleni Wabe, que é palestina e trabalham com o Dean Reyes no Instituto for Nautical Science, Instituto de Ciências Nauticals, o Dean Reyes, na Califórnia. E essa mentalização pela paz foi coletiva. Muito bom. Parabéns para eles aí. Aqui, nós temos uma das maiores meditações que teve no mundo, que foi em 2016, pelo Instituto Fundação Arte de Viver, e que dizem eles que reuniram 3 milhões e 500 mil pessoas em várias partes do mundo, aqui estamos na Índia, para mentalizar coletivamente pela paz, que é interessante. E aqui, uma proposta que eu ponho, pensar um minuto por dia, que eu ponho esse tempo e eu vou lá, só desligar o microfone, pensamento que fez isso, que eu ponho de uma rede... Eu já preciso terminar, porque acabou o tempo. Ah, tá. É só concluir. Obrigado. Tá, só concluir. Então, é uma vaquinha para comprar hospitais, para painéis solares nos hospitais, é uma sugestão minha. Meu livro, 10 a 25% vai para o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe, para mim, não vai nada, nem um centavo. E cuidado com golpes. E aqui, a parapsicologia é beneficiando várias áreas de direito internacional, beneficiando a física, a medicina, a população, a biologia, e a antropologia nas questões dos quesitos que eu falei na palestra. E muito obrigado a todos, eu agradeço. Desculpe estourar o tempo, mas realmente havia muita coisa. Muito obrigado. Obrigado, Pequeno, mais uma vez, pela apresentação e pela coragem também da publicação do livro, e defender um tema assim de levar a parapsicologia para os bairros, para as universidades. Muito obrigado. Deixa eu ver se está aqui, está muito barulho, só um momentinho, pode falar. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, e a gente vai encerrar o simpósio, precisamos sair. E a convocação para o 42º simpósio vai ficar aqui a carga de Ronaldo, para que a gente consiga. Estamos todos convocados convocados para o paralelo do 2º, que vai ser no ano de 2024. E se Deus quiser, está tendo uma impossibilidade. Obrigado, Estelo, pela sua apresentação. Obrigado. Parabéns por tudo, com a astrologia aqui de novo. Obrigado aqui. Eu pediria só para você colocar no grupo e disponibilizar a apresentação para o PDF, certo? Está ótimo, com certeza. Obrigado até, e a todos, só informando que no próximo sábado tem um feriado aqui, na sexta, um feriadão em Pernambuco, não vai ter. Eu sei que você está chamando a gente para saber lá, para a sua casa. Poderá ser. Obrigado a todos, e até mais. Até o próximo simpósio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.